Olá, salve Maria Imaculada! Começa hoje nesse canal o mais novo quadro 5 Coisas da Mãe de 5. Então, é o seguinte, primeiro vídeo desse novo quadro, tô muito feliz, então eu quero que você já vai deixando o like, já se inscreve no canal, já deixa aqui nos comentários qual vídeo que você gostaria que eu gravasse. 5 Coisas o quê? Hoje eu vou falar sobre 5 coisas que eu aprendi como mãe de 5. Você quer saber o que eu aprendi? Então vem comigo! Primeira coisa, eu sou mais forte do que eu imaginava. E olha, que mãe que não é, né gente? Vamos falar a verdade. Olha, quando as crianças chegaram, gente, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, né? E a gente vai percebendo a cada passo que a nossa força vem de Deus, né? Quando eu me sinto fraca, aí é que eu sou forte, porque Deus me sustenta, o Senhor sustenta a minha casa, a minha família, né? A minha missão como mãe, o Senhor que sustenta. Porque dar conta de tudo é muito difícil, não é verdade? Mas com a força que vem do alto, com a companhia de Nossa Senhora, intercessão de vários santos, a gente consegue dar passos e consegue encontrar essa força, né? Que vai além de nós mesmos, essa força que nos impulsiona pra cumprir essa missão maravilhosa, né? Da maternidade, por quê? O nosso foco não está aqui, o nosso foco está no céu. Então essa força nos sustenta pra caminharmos juntos até o fim. Então se você também é mãe e se você sente, né? Que você tem essa força que você nem imaginava, porque essa força vem de Deus. Então toca aqui, estamos juntas, deixa aqui seus comentários. Se você também é mais forte do que você imaginava. Então vamos lá, segunda coisa que eu aprendi, gente, que antes de me tornar mãe, eu olhava, né? As famílias, né? Tendo rotina, falavam que era importante ter uma rotina e tal. E eu olhava e pensava, mas será? Será que é bem assim? Será que tem que ter rotina mesmo? E aí eu senti na pele, né? Como mãe de cinco, que realmente, gente, sem rotina não dá. Por quê? Você consegue ter um mínimo de previsibilidade, as crianças se sentem mais seguras, né? Porque sabem o que vai acontecer. Então aqui em casa, com a rotina minimamente estabelecida, nós temos paz e tranquilidade, né? De saber qual é o próximo passo, o que vai acontecer agora. Isso é bom pra mim, pras crianças, pra todo mundo. Então me conta aqui nos comentários. Aí na sua casa, tem uma rotina? Você estabeleceu uma rotina mínima, né? Pra estar aí com seus filhos, com tranquilidade, com alegria. Pra poder viver bem, né? A maternidade. Me conta aqui nos comentários. Então, a terceira coisa que eu aprendi é o seguinte. Com oração constante, os frutos são visíveis. Por quê? A vida de uma mãe que não reza é uma vida bem bagunçada, né? É muito difícil você conseguir dar conta daquilo que é o seu dia a dia, né? As rotinas, tudo aquilo que você tem que fazer, né? A vida de uma mãe, todo mundo sabe. Você é mãe, você sabe. É uma vida corrida. Agora, se a gente não alimenta a nossa alma, como que a gente vai conseguir transbordar pros nossos filhos aquilo que a gente não tem? Então, manter uma vida de oração constante, a gente vai conseguir, então, colher os frutos. Isso pra nossa vida e pra vida das crianças também. Porque incentivar as crianças a ter uma oração, uma vida de oração, é muito importante, essencial pra manter a paz, a alegria dentro do lar, né? Essa harmonia vem da oração, né? Os frutos são visíveis. Então, se você ainda não tem essa rotina, busque criar um momento de oração a sós com Deus e também um momento de oração com a sua família. Você vai ver como vai ser maravilhoso. E se você já tem essa rotina, me conta aqui. Como que é aí na sua casa? A quarta coisa que eu aprendi como mãe de cinco é o seguinte. Delegando tarefas, é possível dar conta das prioridades. O que significa isso, Bruna? Olha, tem gente que fica falando o seguinte. Ah, eu não dou conta de tudo e tá tudo bem. Tá tudo bem não dar conta de tudo. Não, gente, não está tudo bem. Porque senão você fica com essa desculpa e aí você fica, ah, tá tudo bem você não lavar essa roupa hoje. Tá tudo bem, né, se eu fizer mais ou menos. Eu não vou dar conta de tudo mesmo. Gente, esquece. Coloca prioridade na sua vida e aí você coloca ali o que você vai colocar como prioridade naquele dia. E você vai conseguir com a ajuda de Deus dar conta daquele dia, sabe? E delegar tarefas significa o seguinte, ensinar os seus filhos a te ajudarem. Aqui em casa, cada um tem sua função, cada um ajuda em alguma coisa, né? Eu não tenho um ajudante todos os dias, né? Aqui em casa sou eu, meu marido e as crianças e acabou. Então, é possível, né? Delegando tarefas, organizando tudo, né? Com a ajuda de Deus, estando aí constante, colocando as prioridades. Você vai dar conta daquilo que é possível, aquilo que você colocou como prioridade na sua vida. Ó, dica boa essa, hein? Me conta aí. Essa dica aí valeu pra você? Sim ou não? E a quinta coisa que pra mim é a mais importante. O amor supera todas as dificuldades. Quem aí que é mãe que não tem dificuldade, né? No dia a dia, na criação dos filhos. Cada um precisa de um tipo de atenção diferente, de acordo com cada temperamento. Então, olha, nós temos as nossas dificuldades, né? As nossas fraquezas, as nossas dores e limitações. Mas, com amor, a gente supera tudo. E é isso que a gente vive aqui em casa, né? A gente busca acolher tudo aquilo que as crianças trazem, né? Dores do passado, dificuldades de enfrentar algo do presente. E o que eles, né, vislumbram do futuro. Então, cada um tem uma dificuldade. Então, a gente acolhe tudo com amor. Ajuda a derramar perdão sobre tudo aquilo que não foi tão bom. E a gente vira aquela página e recomeça. Sempre com amor, sempre com amor, né? E a base de tudo é o amor do Sagrado Coração de Jesus. Porque se a gente ensina pros nossos filhos que existe um amor maior, eles vão ter, então, um ideal mais elevado, né? De que a vida não termina aqui. De que existe um céu. Então, a gente busca sempre ensinar as virtudes, ensinando esse amor que é muito maior, né? Essa vida eterna, essa alegria eterna. E aí, tudo faz sentido, né? Não fica parado só aqui. Então, a nossa vida ganha uma alegria e uma cor, né? Um tom diferente. Então, se torna mais fácil caminhar esta vida aqui, né? Com as nossas rotinas de mãe, de família. Muitas vezes não é fácil. Mas, até agora, o que eu aprendi, né? Na minha maternidade, é isso. Então, me conta aqui nos comentários, se você gostou. Com qual dessas cinco coisas você se identificou mais, né? Fez sentido pra você. Compartilha esse vídeo com mais alguém. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e colocar aqui embaixo. Qual o próximo vídeo que você quer que eu grave cinco coisas? Cinco alguma coisa. O que você deseja que eu grave? Então, te vejo no próximo vídeo. Que Nossa Senhora te acompanhe e guie sempre pelo bom caminho. Um beijão. Salve Maria Imaculada. Uhul.